Deus está aqui presente, alegrando a tua crente, e o fogo está caindo. Muitos falam língua estranha, as alegria é tamanha, o poder estou sentindo. Com o Espírito batizando, posso ver com os teus olhos, muitos irmãos a chorar. A alegria é contagiante, é uma prova evidente, de que Deus aqui está. Aonde Deus está, a tristeza vai, a alegria chega e o fogo cai. Porque Deus é poder, o poder seu timo, sinto qual o menino, com o corpo leve. Eu não sei dizer, se a terra subiu, ou se o céu desceu, só sei que é gostoso. O calor é grande, é contagiante, porque Deus é fogo. Deus está aqui presente, como na sarça ardente, vemos o fogo caindo. O Espírito batizando, posso ver com os meus olhos, muitos irmãos a chorar. A alegria é contagiante, a alegria é contagiante, é uma prova evidente, de que Deus aqui está. Onde Deus está, a tristeza vai, a alegria chega e o fogo cai. Porque Deus é poder, o poder seu timo, sinto qual o menino, com o corpo leve. Eu não sei dizer, se a terra subiu, ou se o céu desceu, só sei que é gostoso. O calor é grande, é contagiante, porque Deus é fogo. Aonde Deus está, a tristeza vai, a alegria chega e o fogo cai. Porque Deus é poder, o poder seu timo, sinto qual o menino, com o corpo leve. Eu não sei dizer, se a terra subiu, ou se o céu desceu, só sei que é gostoso. O calor é grande, é contagiante, porque Deus é fogo. O calor é grande, é contagiante, porque Deus é fogo.